Vamos quebrar Natal, voltei hein, pai, você que tá em casa agora a gente vai relembrar aqueles momentos, aquelas alegrias do carnaval da redinha dos comícios, do nosso pai cidadão Dá choque em casa, show, bota a mãozinha, joga as mãozinhas pra lá e pra cá, balança pra um lado e pro outro O Sambalaio acabou de chegar e vai mexer bem gostoso Joga as mãozinhas pra lá e pra cá, balança aí Natal O Sambalaio acabou de chegar e vai mexer bem gostoso Esse é o sonho do sangue, fazendo jogo de cintura Quando as meninas começam a quebrar, vai subir a temperatura Os homens chegam de manhã, entra na roda pra samba também É samba, bagote e muvuca, galera de Natal que tá em casa na praia, vai! Bota as mãozinhas pra lá e pra cá, balança pra um lado e pro outro O Sambalaio acabou de chegar e vai mexer bem gostoso Joga as mãozinhas pra lá e pra cá, balança pra um lado e pro outro Tá lindo, tá lindo! O Sambalaio acabou de chegar e vai mexer bem gostoso Vai descendo, vai mexendo, desce! Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Até embaixo, até embaixo, até embaixo, até embaixo No céu, no chão, vai! Vai no céu, vai no chão 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 Para comer tão no pé Vambora que esse é o sonho do sangue Fazendo jogo de cintura Quando as meninas ficam nessa quebra Vai subir a temperatura Os homens Vem embora Entra na roda pra samba também Samba, pagodipo Galera que tá em casa, bota a mão em cima Joga as mãozinhas pra lá e pra cá Coisa linda que swing em Zan O Sambalaio acabou de chegar e vai mexer bem gostoso Joga as mãozinhas pra lá e pra cá, balança pra um lado e pro outro O Sambalaio acabou de chegar e vai mexer bem gostoso Vai descendo no chão Vai descendo 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 Vai no chão, vai no céu Para no dedão do pé Para no dedão do pé Para no dedão do pé Estou muito feliz